Música Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu virei responder a dúvida de Bruno Correia, que escreveu perguntando se Moisés existiu. E a resposta para essa pergunta é que Moisés, conforme é apresentado na Bíblia, como um profeta que liderou mais de 2 milhões de israelitas da escravidão egípcia, abriu o Mar Vermelho, recebeu a lei divina no Monte Sinai e ainda realizou vários outros feitos grandiosos, sendo inclusive considerado pelos judeus como o maior profeta que já existiu, esse personagem bíblico, com todos esses feitos e descrições, ele é considerado pelos historiadores como um personagem amplamente mítico. Porque a história de Moisés, conforme é registrada no Pentateuco, ela foi desenvolvida apenas durante o período persa, entre os séculos VI e IV a.C., então, quase mil anos depois de um possível êxodo do Egito, que, se aconteceu, seria um evento datado ali por volta dos séculos XV a XIII a.C., mas que também nós não temos certeza se possui fundos históricos, porque é uma tradição que não contém nenhuma evidência extra-bíblica ou ainda qualquer vestígio arqueológico. E, além disso, também um outro ponto importante é que muitas dessas histórias que nós encontramos no Pentateuco, elas foram inspiradas na mitologia síria, como é o caso, por exemplo, do nascimento de Moisés sendo colocado ali em um cesto e resgatado das águas, que é uma história muito semelhante à lenda do nascimento de Sargão de Akkad, que teria governado a maior parte da Mesopotâmia durante os séculos XXIV e XXIII a.C. O que indica que a lenda do nascimento de Sargão muito provavelmente serviu como uma referência para o desenvolvimento da história de Moisés, especialmente a partir do exílio babilônico, quando os judaítas estiveram, então, em maior contato com todas essas histórias. E também ainda um outro detalhe bem interessante é que, se nós observarmos as menções mais antigas sobre a tradição do êxodo do Egito, que são encontradas no livro do profeta Amós, no capítulo 9, verso 7, e também em Oséias, no capítulo 12, verso 10, que provavelmente foram desenvolvidos ali por volta do século VIII, antes da Era Comum, então, mais ou menos dois a quatro séculos antes do exílio babilônico e também do desenvolvimento das histórias de Moisés que nós encontramos no Pentateuco, é que em nenhum desses textos mais antigos nós encontramos a figura bíblica de Moisés é vinculada ao êxodo do Egito, o que talvez indique de que a tradição do êxodo do Egito poderia não estar originalmente vinculada à liderança de Moisés, mas que ele pode ter sido um personagem que foi, então, anexado posteriormente junto à tradição do êxodo. No entanto, os historiadores ainda levantam como hipótese de que, talvez, pode ter existido algum Moisés histórico que deu origem à sua própria tradição que nós encontramos ali na Bíblia. Então, talvez alguém proveniente da região sul do território de Israel-Palestina, que liderou um grupo de pessoas que pode ter contribuído para o desenvolvimento da antiga religião de Israel, ou ainda, quem sabe, é alguém que realmente conseguiu, de fato, liderar um grupo de escravos que fugiu do Egito e, posteriormente, foram absorvidos pelos antigos israelitas, que eram habitantes de Canaã. Mas todas essas hipóteses a respeito de Moisés histórico, elas carecem principalmente de evidências externas, evidências fora da Bíblia. E nós simplesmente não temos como saber, então, com certeza, se realmente existiu um Moisés histórico ou não. Então, em resumo, o Moisés do êxodo bíblico é um personagem amplamente fictício que, talvez, pode ter sido inspirado em um Moisés histórico. Mas que, se este Moisés histórico realmente existiu, ele, obviamente, seria um personagem bem diferente do que é o que nós encontramos ali na Bíblia. Com isso, então, eu espero ter respondido essa interessante pergunta que foi enviada por Bruno Correia. E para aqueles que possuem outras dúvidas ou queiram também enviar sugestões de temas, como vocês sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo nos comentários do vídeo aqui do YouTube. Com isto, agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo da série Professor Responde. E para aqueles que gostaram de mais esse pequeno vídeo, convido a deixarem o like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer e levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas. E também para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isto, eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal. ENTAL Amém. Amém.